E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda a nossa sétima aula aqui do curso de P-Design. Nessa aula eu vou ensinar como você pode simular a sua matriz sendo bordada e como você pode capturar a imagem. Então, roda a vinheta! Bom, simular a matriz sendo bordada é como se ela estivesse sendo bordada diretamente no programa, né? Para você ver como que a máquina vai bordar e você vai entender algumas diferenças para que na hora que chegue na máquina você não tenha tanta dificuldade. E para capturar a imagem a gente vai utilizar algumas ferramentas do programa para você capturar essa imagem para você fazer postagens ou para você divulgar ou para você enviar para os seus clientes, que é bem legal e tem bastante informação. Então vamos lá para o computador para o nosso passo a passo. Bom, nós vamos seguir esse passo a passo para fazer aqui essa aula. Primeira coisa é abrir a matriz, então nós vamos abrir a nossa matriz. Bom, a matriz que a gente vai usar é da aula número 7. Se você não baixou ainda o material, clica no botão que está abaixo, né? Na descrição desse vídeo tem um link, você clica e faz o download do material. Clica com o botão direito em cima do material e clica em extrair aqui. E aqui a gente vai utilizar essa matriz aqui, né? Do time do Corinthians para a gente fazer essa aula. Vamos clicar aqui, ó, em arquivo, né? Abrir. Vamos abrir a matriz aqui do Corinthians. Bom, com a matriz aberta aqui, ó, eu vou só mudar aqui a nossa visualização para ficar melhor aqui. Então, após ter aberto aqui a matriz, vamos dar um OK. Entender as cores e barra de simulação. Bom, então aqui no programa a gente tem basicamente essas cores, né? São três cores, o vermelho, o branco, o preto, né? E o branco de novo. Aqui na barra de cores a gente também consegue ver elas. Bom, para a gente simular a matriz sendo bordada aqui, ó, então vamos clicar aqui, ó, em visualizar. Primeira coisa, você pode deixá-la sólido, né? Pontos aqui ou realista. Então eu gosto de deixar realista, ó. E aqui embaixo a gente tem as cores, né? Então aqui vai ser a nossa barra para a gente dar o play, iniciar a simulação. E aqui vai ser o controle de velocidade, tá? Então eu vou dar um play aqui, ó. Ele vai bem devagarzinho, né? Simulando. Eu posso aumentar aqui, ó. E aí ele borda e ele vai mais rápido. É legal você simular o bordado sendo bordado. Para você ver se vai caber no bastidor, como que vai bordar, quais são os objetos que vão bordar primeiro, né? Então aqui, ó, ele está bordando o nosso ponto de suporte, né? Que a gente já sabe o que que é. E aqui ele vem bordando o restante da matriz, né? Então é legal que você consegue ver as etapas, as fases da matriz, antes mesmo de você colocar na máquina para não ter problema na hora de bordar, né? Vou deixar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Então ele bordou todo vermelho, ó. Então ele vem vindo na cor aqui, ó. Borda todo vermelho. E agora ele vai começar a bordar as partes brancas aí pra gente, ó. Então vem bordando tudo que é branco, ó. O legal que ele vai fazer um bordado bem, bem legal. Você consegue entender como que é o passo a passo das etapas aí. Então depois que ele borda tudo que é branco, aí você sabe que lá na máquina você vai colocar a linha preta, né? E vem bordando aqui o que é preto no nosso desenho. Então ele faz a parte preta, todos os detalhes, né? Ó, os contornos também, tudo certinho. Depois ele volta fazendo ali a parte branca que vai ser o final do nosso bordado. Então assim, é muito legal. É bem simples, mas é bem legal você saber fazer isso. Saber identificar pra você poder bordar aí os seus bordados. Depois que ele acabar, você pode clicar aqui, ó. Pra, né, parar e sair da simulação. Então é desse jeito que você simula a sua matriz sendo bordada, tá? Nosso próximo passo aqui é nós capturarmos a imagem dessa matriz. Então a gente vai abrir aqui o nosso Design Database. Então a gente abre o programa. Vamos clicar aqui, ó, em opções. E vamos clicar aqui, ó, Design Database. Bom, ele vai abrir o Design Database, né? Talvez ele abra sim, né? Você pode deixar grandão. Aqui, ó, eu tô na pastinha das matrizes que a gente tá usando nas aulas, tá? Mas você pode fazer com essas matrizes ou com qualquer outra matriz. É só você entrar na pasta e achar as matrizes que você quer fazer isso. Você pode fazer o seguinte. Você pode clicar aqui, ó, um exemplo na matriz do Corinthians, né? E a gente vai até o preview, a Print Preview. E clicar aqui, ó, File, Print Preview. Quando você clica, ó, ele mostra aqui pra você a matriz. Então vai ter o nome da matriz, a quantidade de cor, a quantidade de pontos, tudo certinho. Tá? Então ele faz isso automático pra você. Léo, eu quero colocar mais imagens, né? Eu quero colocar, tipo, quatro imagens. Pode selecionar as quatro matrizes. File, Print Preview, ó. Ele vai mostrar as quatro aqui pra você. Lembrando que ele abre de quatro em quatro em cada folha, tá? Então, aqui, depois que a gente tiver feito isso, a gente vai dar um print na tela. Então, com essa parte aberta, você vai apertar no seu teclado a tecla Print Screen, que vai printar a tela do seu computador. E aí a gente vai abrir o programa Paint, tá? Então, esse programa, acho que quase todo mundo tem no computador, ó. Clica aqui no iniciar. Pesquiso aqui, ó. Paint. Aqui, ó. Ele vai abrir o Paint, que é esse programinha aqui. Tá? E aí a gente vai recortar a foto, copiar e colocar numa nova página. Então, lembra que a gente bateu o Print lá no Database? A gente bateu o Print aqui. Agora, aqui, a gente vai clicar aqui, ó. Colar. Ó. Ele já cola aqui, automaticamente, aquilo que a gente tinha printado. Aí, tá vendo que ele colou tudo, né? Ele bateu o Print da tela inteira. Então, a gente vai recortar pra pegar só as matrizes, só o pedaço da imagem das matrizes. Então, a gente vem aqui, ó. Início. E vem aqui, ó. Cortar. Aí, aqui, ó. Você clica, ó. E seleciona o que você quer recortar. Então, eu vou selecionar aqui, mais ou menos, o que eu quero recortar, ó. Recortei, ó. Ele já recortou. Seleciona essa parte. Clico, né? Na parte que ele recortou. E clico aqui, ó. Em copiar. Cliquei em copiar. A gente clica aqui, ó. Em arquivo. Novo. Podemos colocar não salvar. E clicamos aqui, ó. Colar. Pronto. Agora, ele colou só a parte das matrizes aqui pra gente. Então, aqui, a gente vai... A gente já recortou a foto, copiou e colou numa nova página. Agora, a gente vai salvar essa imagem. Então, a nossa imagem tá aqui pra salvar bem fácil. Clicamos aqui em arquivo, ó. Salvar como. Vou salvar aqui em JPG. Na área de trabalho. Vou colocar o nome matrizes. Tá? E vou clicar aqui em salvar. Pronto. Então, aqui já tá salvo também a nossa imagem. Então, é legal que se a gente vir aqui na área de trabalho, ó. E pegar a foto matrizes, ó. Então, ele abre aqui pra mim a foto matrizes. Então, ele mostra exatamente como que é a minha matriz, ó. Quantidade de cores. Né? Pontos. Então, isso aqui é bem legal que você pode tá mandando pro seu cliente. Divulgando nas suas redes sociais pra fazer vendas. Se você vende matrizes, né. Enfim, é bem legal que você tenha aí o preview das suas matrizes de bordado. Às vezes você cria um catálogo, um pacote de matriz. Você pode fazer esses catálogos aí. Então, seguindo esse passo a passo, você consegue simular a sua matriz sendo bordada. Que é bem importante. E capturar a imagem das suas matrizes. Show de bola! Eu sei que você já gostou dessa aula. Por isso, você vai dar like. Você vai comentar. Vai se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. E compartilhar esse vídeo pros seus amigos. Não é mesmo? Continua seguindo a playlist pra você assistir todas as aulas. Pra você não perder nada desse curso. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado. Sempre com você. Aprendendo e empreendendo. E eu te espero num próximo vídeo. Na próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho